No final do século XIX, um enigma desafiava as maiores mentes da engenharia. Como unir os vastos oceanos Atlântico e Pacífico de forma que o mundo jamais tivesse visto? As longas e traiçoeiras jornadas ao redor do Cabo Horn não eram apenas estermões. Eram perigosas, custosas e às vezes mortais. Em meio a essa busca desesperada por uma solução, surgiu um sonho audacioso. Cortar a América ao meio e criar um caminho direto entre os oceanos. Mas o que poucos sabiam era que, por trás desse sonho grandioso, estava uma série de sacrifícios inimagináveis e desafios que testariam os limites da coragem e da engenharia humana. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. Ferdinand de Lesseps, um homem cujo nome já estava gravado na história como o grande arquiteto do Canal de Suez, estava determinado a eternizar seu legado com uma nova façanha monumental, o Canal do Panamá. Para de Lesseps, o sucesso no Egito não foi apenas uma conquista pessoal, mas um testamento de sua habilidade em transformar o impossível em realidade. Ele estava convencido de que seu nome, associado ao canal que uniu o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, seria novamente celebrado, agora por unir os dois maiores oceanos do planeta. Em 1881, com uma confiança que beirava a audácia, De Lesseps anunciou ao mundo seu novo projeto. Ele acreditava firmemente que sua experiência em Suez lhe daria todas as ferramentas necessárias para enfrentar o desafio do Panamá. No entanto, o que ele não previa era que o Istmo do Panamá não se renderia tão facilmente quanto as areias do Egito. A selva densa e os terrenos traiçoeiros do Panamá eram muito diferentes das planícies desérticas que ele havia domado. De Lesseps reuniu um exército de investidores e engenheiros renomados, convencendo-os de que o canal do Panamá seria, assim como Suez, um sucesso retumbante. Com uma oratória envolvente e uma reputação impecável, ele garantiu que o projeto fosse financiado generosamente, arrecadando milhões de francos. Para ele, o Panamá não era apenas um projeto. Era uma missão de vida, um desafio pessoal que ele estava decidido a vencer, mesmo que custasse tudo o que ele havia conquistado. Ferdinand de Lesseps estava prestes a embarcar em um dos maiores desafios de sua carreira. Mas o que ele via como uma simples repetição de seu triunfo no Egito, rapidamente se revelaria uma batalha implacável contra forças que ele jamais poderia ter imaginado. O sonho de De Lesseps estava apenas começando, mas as sombras da selva panamenha já começavam a se fechar sobre ele. Mas a natureza tinha outros planos. A selva densa, as chuvas torrenciais e as doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, começaram a dizimar a força de trabalho. A cada dia, a construção se tornava mais uma luta pela sobrevivência do que um projeto de engenharia. O sonho de Lesseps rapidamente se transformou em um pesadelo, com milhares de vidas perdidas. O calor sufocante e a umidade incessante tornavam cada movimento uma tarefa hercúlea. A selva, com sua vegetação impenetrável e animais perigosos, parecia determinada a repelir qualquer tentativa de domá-la. Para muitos, o Panamá se tornou um cemitério verde, onde a morte espreitava a cada esquina. A esperança que havia impulsionado o início do projeto começou a se esvair, à medida que a selva panamenha mostrava sua verdadeira face. Um inimigo implacável que não podia ser facilmente derrotado. A natureza, em toda a sua majestade e terror, começou a cobrar seu preço, transformando o sonho em um pesadelo de lama, doença e morte. Foi no coração da escuridão, onde o calor sufocante e o ar rarefeito tornavam cada respiração um desafio, que a tragédia se abateu sobre os trabalhadores. Durante a escavação de um túnel profundo, a terra, instável e traidora, cedeu sob o peso do esforço humano. Em um instante aterrador, uma avalanche de lama e rochas desabou, sepultando dezenas de homens sob uma massa implacável de destruição. O túnel, que antes era um símbolo de progresso, tornou-se um túmulo escuro, onde a esperança diminuía a cada segundo que passava. Os gritos dos homens soterrados, abafados pela terra e pela pedra, ecoavam como um lamento agourento nas profundezas daquela caverna traidora. Lá fora, no pálido reflexo da luz do dia, as equipes de resgate corriam contra o tempo, suas mãos sangrando e seus rostos marcados pela tensão, enquanto tentavam freneticamente alcançar os sobreviventes. Cada pá de terra removida parecia insuficiente. Cada segundo que passava era um golpe na esperança de encontrar alguém vivo. A natureza, que até então havia mostrado sua crueldade através das selvas e doenças, agora revelava seu lado mais sombrio e implacável. Testava a determinação e o limite daqueles que ousavam desafiá-la. E à medida que as horas se arrastavam, o túnel escuro se transformava em um cenário de tragédia inescapável, onde a linha tênue entre a vida e a morte se estreitava, a cada respiração sufocada, a cada grito que se calava para sempre. Quando finalmente as equipes de resgate chegaram ao que restava do túnel, a cena que os aguardava era de desolação. Poucos foram os que emergiram vivos daquela escuridão. Para muitos, o túnel tornou-se sua sepultura, engolidos pela terra que juraram conquistar. Aqueles que sobreviveram carregavam em seus rostos as cicatrizes do horror vivido. E nos seus corações, o peso insuportável da perda. O sonho de Ferdinand, de Lesseps, tão brilhante e promissor, agora estava manchado pelo sacrifício de vidas humanas. Um preço que nenhum ouro ou glória poderia compensar. E assim, a terra do Panamá, que havia sido desafiada, respondeu com uma força brutal, lembrando a todos que a ambição humana, por maior que seja, tem limites. O túnel que deveria ser uma passagem para o futuro tornou-se um monumento silencioso, ao custo imensurável de se tentar moldar a natureza, a vontade do homem. Após o retumbante fracasso dos franceses, que deixaram para trás uma trilha de sonhos despedaçados e vidas perdidas, uma nova potência mundial se preparava para assumir o desafio, que muitos julgavam impossível. Os Estados Unidos, sob a liderança indomável do presidente Theodore Roosevelt, viam no Panamá não apenas uma oportunidade estratégica, mas uma missão histórica que solidificaria seu poder global. Roosevelt, um homem conhecido por sua audácia e visão estratégica, não era de fugir a desafios. Ele entendeu que o canal do Panamá seria mais do que uma simples obra de engenharia, seria uma demonstração de poder e determinação americana. Em 1904, com a firmeza de quem sabia que a história estava prestes a ser escrita, Roosevelt enviou os melhores engenheiros e recursos tecnológicos disponíveis para o Panamá. Mas a pergunta que pairava sobre todos era, poderiam os americanos evitar os erros que haviam condenado os franceses? Com nova tecnologia e uma determinação inabalável, os americanos chegaram ao Panamá, prontos para domar a natureza e cumprir a missão que os franceses não conseguiram. Mas enquanto erguiam suas máquinas e mobilizavam suas forças, o fantasma do fracasso passado pairava sobre eles. Um lembrete constante de que a natureza ainda era um oponente formidável e que o sucesso exigiria mais do que simples bravura. E assim, com a convicção de um líder que não aceitava a derrota, Roosevelt marcou o início de uma nova era. Mas enquanto o primeiro golpe de pá era dado, ninguém poderia prever se o Panamá se tornaria um triunfo da engenharia americana ou outro túmulo de sonhos ambiciosos. A história estava prestes a ser reescrita e o mundo inteiro observava. Após uma década de trabalho árduo, em 1914, o canal do Panamá foi finalmente concluído. O que começou como um sonho quase impossível, ao longo dos anos, transformou-se em uma das maiores realizações da engenharia moderna. O som dos motores da primeira embarcação ecoou pelo canal, um som que marcou o início de uma nova era no comércio e no transporte global. A monumental obra encurtou distâncias, aproximou nações e transformou o Panamá em um ponto estratégico vital no mapa mundial. Mas o sucesso do canal não foi alcançado sem sacrifícios. Para cada metro de terra removida, para cada bloco de concreto colocado, havia uma história de esforço humano, de vidas perdidas, de sonhos que foram interrompidos. As dificuldades enfrentadas, das doenças que dizimaram trabalhadores, as intempéries que ameaçaram a obra, ainda ecoam na história, um lembrete sombrio de que o progresso muitas vezes exige um preço doloroso. O canal do Panamá, hoje um caminho essencial para o comércio mundial, carrega consigo as marcas daqueles que ousaram desafiar a natureza. É um monumento à persistência humana e à engenhosidade, mas também um testamento silencioso das vidas sacrificadas em nome do progresso. O canal do Panamá continua a ser uma das maiores obras de engenharia já realizadas pela humanidade. Um testemunho de persistência, de visão e de uma vontade indomável de conectar o mundo. Todos os dias, navios carregados com os bens que sustentam economias e vidas cruzam esse caminho vital, lembrando-nos do impacto duradouro dessa obra monumental. Mas o canal do Panamá é mais do que apenas uma rota de comércio. É um símbolo da engenhosidade humana e da capacidade de superar desafios aparentemente intransponíveis. Ao mesmo tempo, serve como um lembrete das vidas e dos desafios que foram necessários para torná-lo realidade. Um legado que, mesmo após mais de um século, continua a moldar o destino das nações e a definir o curso da história. Assim, o canal do Panamá permanece uma obra-prima da engenharia, uma artéria vital do comércio mundial e uma história de coragem e sacrifício que continua a inspirar e a ensinar gerações. Seu impacto no comércio mundial e na geopolítica ainda é sentido até hoje e continuará a ser enquanto navios cortarem suas águas, ligando os oceanos e os povos do mundo. Explorando o passado, entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo e ative o sininho. Obrigado. 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 Obrigado.